Fala aí, rapaziadinha, tudo bem com vocês? Tô aqui agora acabando de sair do campo de Marte. Hoje eu vou voar com o Kenny, que é um aluno meu de muito tempo. E a gente vai almoçar hoje. Ele tá fazendo a adaptação de R66. Na verdade ele já é piloto, porém mudou um pouco as classes e tal. Então os helicópteros que são turbina, eles mudam um pouco a nomenclatura e tal. Ainda não tá bem decidido onde a gente vai almoçar. Eu dei várias opções pra ele e a gente vai decidir agora. Beleza? E daqui a pouco eu tento filmar mais. Vamos ver se eu consigo filmar alguma coisa, porque tá sem bateria. Esqueci de trazer o resto e enfim. Tô aqui com o Kenny. Já tá, a máquina tá lá na bola lá já. Onde você vai querer mesmo, Kenny? Vamos no Rancho. No Rancho, lá no português? Tá bom, vamos lá. Por conta do Vitinho. Olha, se for por isso aí, eu não tenho dinheiro nem pra encher o pneu do que empurra o helicóptero. Tireoso, né? O duplo já tá instalado já. Vou só dar uma olhadinha em volta dele aqui, rapidinho. Tireoso. 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 Olha, tá meio baixo, mas o ideal é a gente olhar depois do voo, pra ver se continua abaixo assim. É, o ideal é ficar no meio, o ideal é olhar sempre depois do voo, né? Pode ligar. Acoplou, já pode ligar, gerador, avionics, guardar a mistura. É difícil, quer dizer, não? Não. Não? É tranquilo, né? Deu aí, vai dar agora nos 23. Lá está o comandante China, China Inbox, e estamos aqui no 57 Quinta do Marques, na Castelo, e nós vamos almoçar por aqui hoje. Qual que vai ser aí? Filhão parmegiana, então. Filhão parmegiana dá pra quantas pessoas? O dia inteiro sobe até 4 pessoas. Até 4 então, tá vendo? Aí pede o batata chips aí, sei lá, e eu e meu copo lilás. Se não é lilás, mas tudo bem. Ficou com o maior pedaço, hein, Kenny? Tá meio sem sal, né? Pronto, termina o almoço. Vai voar agora de barriga cheia, né, Kenny? Vai dar sono agora, hein? Vai dar sono, né? No voo pra todo mundo, né? Porque não é só ele que almoçou muito. Não, ele não. Não? Vamos ver se o helicóptero tá lá, se ninguém roubou ele. Tá lá. A Positron precisa inventar um alarme pro helicóptero agora. Porque só essa chavezinha, mostra a chave aí, Kenny. Parece um cadeado pra paz. Kenny tava com medo de lugar pra pousar, ó. Dá pra pousar umas 4 máquinas, não dá não, Kenny? A gente contratou um segurança ali pra ficar olhando. Vamos ver se não roubaram as pás, nem nada. Tá tudo aí. Só murchar os pneus, só. Tchau, tchau.